Voltamos no nosso segundo bloco, o programa Acerto de Contas hoje está realmente esclarecendo ao trabalhador e ao empregador as mudanças ocorridas na justiça do trabalho, na verdade no direito do trabalho durante esta pandemia, recebendo aqui hoje o doutor Franco Almada, que é especialista em direito trabalhista, conselheiro estadual do ABC Ará, especialista em direito do trabalho, como eu disse, e professor. Pois Franco, doutor Franco, a questão da grávida tem uma inovação aí que realmente é algo assustador, né? Parece que a grávida, parece não, a grávida, a mulher que ficou gestante, que engravidou, agora durante esta pandemia, após o doutor Franco vai esclarecer qual é a medida, qual é a lei e tudo, após a entrada em vigor dessa legislação, ela não pode ser demitida, ela não pode trabalhar, porque a grávida ela ficava trabalhando até determinado período, realmente quando não dava mais a trabalhar, e ali ela ia ter o seu bebê e depois retornava com a garantia do trabalho. Agora não, agora ela não é para trabalhar mais, ela fica em casa, recebendo o salário normalmente e sem subsídio do governo, que é o pior, não é isso doutor Franco? Bom, a lei é a 14.151, é agora de maio, dia 13 de maio, se eu não me engano, 13 ou 17. Então o que é que essa lei diz? Ela diz o seguinte, que a funcionária grávida, ela deve ser afastada do trabalho, certo? A primeira direcionamento é que ela seja afastada do trabalho. E se o trabalho dela permitir o teletrabalho, mais especificamente o home office, permitir que ela faça de casa, ela pode fazer, ela pode continuar trabalhando, afastada do trabalho, do presencial. Mas o que depende muito também do tipo de trabalho. Do tipo de trabalho. Vamos imaginar. A empresa também. Exatamente, vamos imaginar, uma secretária, uma secretária de uma empresa, pode ser que ela consiga fazer de casa o trabalho dela em home office, como pode ser que não, vai depender da empresa. Agora, aqui só para a gente ser bem rápido, uma frentista, uma recepcionista, uma entregadora, uma garçonete, uma costureira, uma costureira, costureira ainda pode, né? Pode. Bota a máquina dela lá em casa, fala em home office. Bota a máquina na casa, instala e tudo. Mas o trabalho que não é possível fazer de casa, ela vai continuar afastada e recebendo toda a remuneração, sem nenhum prejuízo da sua remuneração. Perceba como é, digamos assim, até injusto com o empregador. E aqui, eu quero logo esclarecer, não tenho nada contra as grávidas. Eu acho, inclusive, a minha convicção é que elas devem sim evitar qualquer, por questão de saúde, qualquer malefício que traga lá a gestação delas. Agora, o errado nisso aí não é o afastamento. O errado é o empresário arcar com 100% desse afastamento. Sozinho arcar com esse custo. Vamos imaginar como é que acontecia só na perspectiva da suspensão do contrato. Vamos imaginar que a grávida, a trabalhadora engravidou e ela não consegue, ou é perigoso para ela, continuar desenvolvendo aquele trabalho. Ela teria o contrato dela suspenso pela MP, a MP é do dia 28 de abril, então ela teria o contrato dela suspenso e o governo arcando com esse salário dela, ou com parte desse salário dela. Se a empresa quisesse complementar, enfim, era uma deliberação da empresa nesse sentido, uma liberalidade, melhor dizendo, da empresa nesse sentido. Então, ela teria o contrato suspenso. Quando ela voltasse a trabalhar, o tempo de contrato que ela teve suspenso incorporaria também, depois da estabilidade, na garantia de emprego dela. Agora, o que essa lei traz é algo totalmente diferente. Ela diz que a trabalhadora não pode ter o contrato suspenso, ela não pode ter nenhum benefício do governo. seria a empresa arcar com 100% da remuneração e sem nenhum prejuízo. Quando a lei diz não ter nenhum prejuízo, é outra preocupação. Por quê? A depender do salário, essa suspensão, essa redução, ela vai trazer algum prejuízo monetário para o trabalhador. Por exemplo, se for um trabalhador remunerado também por comissão, como é que fica? Exatamente. Não pode ter nenhum prejuízo. Então, as férias têm que continuar contando que não conta na suspensão. O déficit terceiro tem que continuar contando que não conta numa suspensão. E hoje, quem tem que pagar essa conta é 100% do empresário. Como eu falei dos advogados, já existem algumas ações, já tem precedente nesse sentido, em que as empresas processaram a União e o NSS para que, através do NSS, fosse arcada essa despesa por meio do salário maternidade. E já tem decisões da Justiça Federal dando ganho de causa nesse sentido. Como é que ficou? Olha, esse valor, essa remuneração da gestante que vai ficar em casa sem trabalhar vai ser arcada pelo NSS como salário maternidade e aí o empresário vai poder abater das contribuições que tem que fazer perante o NSS. No nosso ponto de vista, é a solução mais razoável possível. Não é minimamente lógico concordar que um empresário que já vem do ambiente tão sacrificado que esse da pandemia, que tenha que arcar com essa questão do afastamento da gravidez. E o que parece uma vantagem, se torna lá na frente algo muito ruim para as mulheres. Sim, até porque, imagina o seguinte, nós estamos falando aqui o seguinte, há uma grávida, mas imagine uma empresa média que tem em torno de 100 funcionários, não é uma empresa grande, é uma empresa média, 100 funcionários. Vamos dizer que desses 100 funcionários, tem ali 50% ou 60% de mulheres e que dessas mulheres aí, tem uma gravidez, vamos dizer, de 5. Você arcar com 5 empregadas que vão estar em casa, que poderiam trabalhar, mas vão estar em casa. E você vai ter que contratar agora mais 5 para ocupar o local daquelas 5 que estão grávidas em casa. E aí você vai ter um custo dobrado, sem nenhuma contrapartida ou ajuda social do governo. Realmente, como o doutor Franco disse, é muito lógico que o governo, através do salário maternidade, venha socorrer o empresário nesse momento. É algo que foge a força dele, é algo que não tem lógica. Dobrar o custo ou triplicar o custo, por causa desse tipo de situação. E nessa situação, ao meu ver, eu acho que as mulheres perdem muitos postos de trabalho. com essa lei, se não for realmente estruturada para que haja um equilíbrio entre patrão e empregado aí nessa situação, não vai ter uma redução bem grande para as mulheres. Até na contratação, né? Exatamente. Infelizmente, é exatamente esse o efeito que a gente teme, mas que pela realidade pode ser observado. O empregador, ele já vai pensar duas, três vezes em contratar uma mulher, especialmente uma mulher que seja mais nova, que tenha acabado de casar, já vai ficar pensando que é o lógico daquela união que ela engravide e qual vai ser a consequência disso. Então, essa contrapartida do governo, ela é extremamente necessária para preservar exatamente as gestantes. O esporte e o trabalho para as mulheres. Exatamente. Não é nem só pela empresa, mas é pela trabalhadora mesmo que deve sim ter garantido esse benefício, deve sim se afastar, deve sim se preocupar com a saúde dela e do seu filho e não pode ser discriminada por isso. Até porque, doutor Franco e Márcio, nós vamos daqui a pouco falar sobre outro tema, talvez no outro bloco, sobre a questão da vacinação e demissão por justa causa, né? Só que algumas vacinas, inclusive as grávidas, sequer podem tomar. É contraindicada para mulheres gestantes. Então, como é que fica a situação? Nós vamos falar já, doutor Carlos. Mas antes, eu quero chamar aqui a Faculdade FMB, uma faculdade que tem o melhor curso EAD do Brasil, está em várias partes do Brasil e fora do Brasil. E o professor Edilson tem um recado para nós. Vamos lá, vamos ver. As vezes, as tempestades surgem para nos provar o quão podemos ser fortes. Nossos projetos jamais poderão ser esquecidos por conta dos desafios que a vida nos proporciona. Mas se o assunto é conhecimento, a FMB é sua parceira na busca dos seus sonhos. Processo Seletivo 2021.2 FMB para os cursos de Administração, Contábeis, Direito, Pedagogia, RH, Serviço Social e Teologia. Todos com desconto de 55% até o final do curso. Saiba mais acessando nossas redes sociais. Faculdade do Maciço de Batorité. Seu sonho ao seu alcance. Voltando aqui, você viu aí, Faculdade Maciço de Batorité, FMB. Não esqueça, hein? Muito bem. Outro ponto importante nessa pandemia, nós tivemos aí, todo mundo notou, né? A importância realmente das redes sociais na questão, e até um tema que nós vamos trazer aqui em breve no programa, sobre a questão de depressão, né? Problemas emocionais durante a pandemia. E as redes sociais que antes, alguns diziam até que era uma futilidade, e até entendo de certo ponto de vista, mas que passaram a ter um fator preponderante durante a pandemia, de aproximar as pessoas, parentes, avós, netos, pais, mães, filhos, que não podiam estar tendo contato direto, estavam tendo contato por meio de ligações de videochamada, videoconferência, né? Igrejas que ficaram fechadas e faziam as orações online, e faziam os cultos online. Então, assim, a rede social, ela realmente ganhou uma notariedade, ou uma notariedade que ela não tinha antes, como um essencial. Antes era o que poderia ser considerado até supérfluo. Agora é essencial. Estou falando de redes sociais, tá? Não estou falando apenas de teletrabalho. Estou falando realmente do Instagram, do Facebook, do Twitter, né? Do TikTok, de outros similares. Inclusive, doutor Carlos, você falou uma coisa muito interessante, amigo, em relação a igrejas. Muitas igrejas que têm funcionárias, tá? E nesse período aí tiveram que fechar, independentemente de homens e mulheres, mas muitos funcionários ficaram sem poder trabalhar. Há pessoas que deveriam ter sido albergadas, né, de alguma forma, com o direito, mas, infelizmente, por conta do fechamento completo das igrejas, né? Não se teve condições, porque a igreja vive de uma receita chamada doação. É o dízimo, é a oferta. E por não ter havido isso, muitos ficaram sem ter os seus recebíveis, né? Como é que o senhor vê isso, doutor Franco? No caso de instituições religiosas e outras instituições sociais que tinham seus empregados, tinham seus funcionários e foram prejudicados? O que a gente vê, é como eu citei, e, infelizmente, não é todo empresário que tem esse fluxo, a igreja, que não é uma empresa, mas também depende de uma renda muito, digamos assim, muito peculiar, muito particular, que é a renda das doações. E, infelizmente, não conseguiram trazer ali para aquela realidade, suspender, reduzir. Reduzir como? Se não poderia abrir, como é que eu vou reduzir? Vou reduzir para onde? Muitos funcionários, muitos, desculpa, muitos empregadores se questionaram o seguinte, olha, eu vou suspender, será que compensa suspender? Porque quando voltar eu tenho que garantir o emprego. Quando é que eu sei quando eu vou voltar? Quando o mercado também vai se normalizar? Então, muitos decidiram por demitir logo, sem nem fazer essa suspensão do contrato. Então, a gente vê, Márcio, isso como, primeiro, com muita tristeza, é um serviço essencial para a população, e que ficou, no meu ponto de vista, sem algo realmente voltado especificamente, e, no meu ponto de vista, desassistido nesse sentido. Eu vejo, doutor Franco, que realmente as igrejas e também eventos, o pessoal que trabalha com eventos, até hoje estão desassistidos. Não houve nenhuma resolução para esse pessoal que vive de doações, que vive de eventos, funcionários comissionados, pessoas que faziam, que vivem de uma maneira que realmente não dá para você pautar ali um regramento. Quem faz evento, faz quando tem um evento. Se você só é evento, o que é que o cara vai ganhar? Uma igreja fechada não tem renda. Como que se vai viver dessa forma? É, o grande problema aí foi exatamente o que o doutor Franco falou, né? A empresa, ela ainda tem uma perspectiva de voltar a trabalhar depois, e também vai ter que agora garantir aquele período de suspensão de trabalho, garantir o período mínimo de emprego. E aí, a igreja, como é que faria? Porque realmente é uma situação bem peculiar, é uma situação bem diferenciada, e que também, Márcio, eu creio, que veio também para depurar muita igreja também, que trabalhava muitas vezes como um comércio. Claro que não é a maioria, não é a maioria, a maioria realmente são... A maioria realmente é um serviço com o doutor Franco, que é a essência da sociedade, normalmente no momento de pandemia, no momento de pânico, no momento de medos e incertezas do ser humano. Mas, voltando aqui para a questão do direito de trabalho... Só pegando aqui, só uma coisinha, eu fiz uma crítica severa à Secretaria de Assuntos Religiosos da Prefeitura, que não se pronunciou em nada. Não serve para nada a Secretaria de Assuntos Religiosos da Prefeitura. Até hoje eu quero cobrar alguma ação. Cadê? Ainda estamos na pandemia, as igrejas ainda não foram albergadas. Quem é o secretário da Prefeitura? Hoje, ao que me consta, é o pastor Costa Neto, né? É da Videira, é? É. Bom, se for, sinto muito, porque realmente não tem servido de nada para as instituições religiosas, para as igrejas. Realmente eu vejo aquilo ali para gerar mais emprego e gerar mais dívida para a Prefeitura. Porque efeito para o município e para o munícipe. Porque efeito prático de uma Secretaria de Assuntos Religiosos, eu como pastor que sou, e você como bispo, pastor de uma igreja que é, eu não vi nenhuma... Nada, nada. Nem que beneficie, nem que piore, nem que deixe como está. E deixando bem claro que a função pastoral, em vários países, é uma profissão. Aqui no Brasil não é considerada, né? Na verdade, existe uma legislação separada, né? Chama-se Ministro de Confissão Religiosa. E não se aplica ao Ministro de Confissão Religiosa, a CLT. É tanto que um pastor que tenha ficado 40 anos pastoreando um ministério, uma igreja, ele não tem direito à aposentadoria. A não ser que ele venha pagando aquela contribuição individual de autônomo, né? Senão, tem que ser uma igreja séria, que reconheça o trabalho daquele pastor, que tem em casa, eu conheço, e ali aposente aquele pastor e fique remunerando a própria igreja, pagando a aposentadoria diretamente para o pastor, que trabalhou ali depois de 30, depois de 40 anos. Então, voltando aqui para a questão trabalhista na pandemia, como eu vinha falando, as redes sociais se tornaram, assim, algo proeminente, algo importante para a aproximação das pessoas. Mas, também, muitas pessoas que estavam em casa, principalmente naqueles quatro meses iniciais, daquele lockdown total, que realmente quebrou o país, quebrou muitos estados, quebrou muitos empresários, as pessoas ficavam usando as redes sociais de uma forma, assim, digamos, discriminada, até irresponsável, falando de todo e qualquer assunto como se a internet fosse uma terra sem lei, como se eu mesmo, como eu já disse aqui, fui vítima, pegaram um vídeo meu, no Iguatemi, onde eu filmei, dizendo, olha, não é para ser um lockdown desse, as empresas fechadas, desta forma, empregos perdidos, e depois um vídeo meu, eu pedi na oração de quando eu estava internado, fizeram uma montagem desses vídeos, pessoas inescrupulosas. assisti ao seu vídeo, vi o comentário inescrupuloso, e fiquei realmente muito chateado. Porque quiseram dizer que eu estava negando a doença, que eu estava, um vídeo não tinha nada a ver com o outro, né, mas, eu entreguei na mão de Deus isso aí. Mas, muitas pessoas, usaram das redes sociais, para falar de temas, dos mais, assim, impertinentes, inclusive, envolvendo a questão do trabalho. E aí, o que eu quero perguntar para o Dr. Franco Almada é, o Dr. Franco ficou sabendo de algum caso? Chegou a ser o conhecimento de pessoas que tiveram justa causa, ou problemas no trabalho, por causa de comentários, por causa de postagens, nas redes sociais? Sim, foi muito comum esse tema, inclusive, alguns, de ambos os lados, né. Eu sempre digo que, a rede social, no que se refere a essa questão da justa causa, ela não inventou nada, não mudou nada na lei. Tudo que se refere a justa causa, a justa causa está lá no artigo 482 da CLT, tem dizendo lá tudo o que dá justa causa. A justa causa, a gente sempre tem que ter em mente, que é a pena capital, é a maior pena que pode ser imposta ao trabalhador. A rede social, ela vai servir aí, Rebouças, mas ela vai servir de comprovação de condutas que já estão na CLT. Por exemplo, o que é que tem na CLT? que é justa causa, ofender a honra e a boa fama de qualquer pessoa durante o trabalho. Existe outro, que é ofender a honra e a boa fama do empregador. Então, se, através da rede social, existe um comentário do empregado nesse sentido, o que é que a empresa vai fazer? Pegar aquela comprovação da rede social e utilizar aquilo para dar a justa causa no trabalhador. E aí, existem casos fáceis da gente distinguir. Por exemplo, o trabalhador, por um motivo ou outro, teve o salário atrasado naquele mês de pandemia. Ele está no direito dele de cobrar o salário? Tá. Mas como é que ele está fazendo isso? Será que ele pode simplesmente, através de uma rede social, fazer um comentário... De forma irresponsável. De forma irresponsável, com palavras de baixo calão, de modo a realmente ofender a imagem da empresa? Isso pode dar justa causa? Pode. Pode ser que dê justa causa. Veja que, a partir de uma cobrança, em tese, legítima, uma falta de razoabilidade, não escolher as palavras certas, podem desembocar na justa causa. Existem zonas mais cinzentas, para a gente identificar. A minha opinião sobre religião, a minha opinião sobre política, se eu apoio esse ou outro candidato, isso pode dar uma justa causa? Vamos expressar dessa maneira na rede social? Aí já é uma zona mais cinzenta. A gente já tem que ver que existe um conflito aí de opinião, de liberdade de expressão e de direito do trabalho. Então, em regra geral, para não ter perigo de errar, é usar a razoabilidade, não, digamos assim, ser irresponsável com a imagem das pessoas, com os comentários, e ter sempre o bom senso. Lembrando que o que o palco dá em Chico, dá em Francisco, como se diz aqui no Ceará. Eu também já vi processos contra empresas, porque demitiram, ou falaram, ou praticaram advertências contra o funcionário, em grupos de WhatsApp, por exemplo, sem preservar ali a intimidade, a privacidade. Excelente, nós vamos voltar nesse tema, mas agora vamos ver aí, o nosso patrocinador, o creme de palma Tainá, sabor manteiga, o melhor que há. Tem uma nota aí, do nosso patrocinador. A empresa FA Alimentos vem respeitosamente, perante aos seus clientes e consumidores, informar o motivo da ausência no mercado de um dos seus íteis, manteiga de palma Tainá. Por necessidade de uma simples correção no rótulo, segundo o órgão fiscalizador do direito e defesa do consumidor, DECOM barra CE, entendeu que a denominação correta seria creme vegetal de palma sabor manteiga, por se tratar de um produto de origem vegetal. A empresa atendeu referida exigência e reenteramos o compromisso e a transparência com nossos clientes e consumidores em trazer ao mercado produtos naturais saudáveis. Informamos que apesar do novo rótulo, não houve alteração na fórmula. Temos como objetivo atender o público em geral, em especial aos que têm rejeição à lactose e outros derivados da proteína do leite, entre eles, veganos e vegetarianos. Desde já, nos retratamos perante nossos consumidores que procuraram e não encontraram Tainá nos nossos revendedores no estado do Ceará. Em breve, o abastecimento será normalizado em todos os pontos de vendas já conhecidos. É isso aí. E o máximo é que está bem por dentro aí da composição da manteiga Tainá. É isso aí. Você que quer ficar livre da caseína, da lactose, do glúten, da gordura trans, você que quer se livrar da gordura animal e do colesterol alto, né? Você que aí acredita que alimento bom é o alimento rico em ômega 3, vitamina D, vitamina E, vitamina K e antioxidantes, o nosso creme de palma sabor manteiga Tainá é o melhor que há. Excelente. O sabor realmente é... Mesmo você está comendo uma manteiga de origem animal mesmo, sabor. Doutor Franco, então, assim, é claro que hoje nós estamos vivendo em um país polarizado, né? Ou a pessoa é Bolsonaro ou é Lula, né? Que querem impor isso a todos. Um dia desse... Quer empurrar o ciro bom, não está com nada. Não, não vai para canto nenhum. Não, 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 não decola. Hoje no Brasil é polarizado. Não, ele decola. Parece que ele vive decolando de avião para lá e para cá. Ah, é. Então nós sabemos, por exemplo, eu, pelo menos, não tenho isso. Passeando. Eu voto, votei no Bolsonaro, devo voltar novamente, mas o que tem de errado eu falo e o que tem de certo do outro lado, que é quase nada, mas eu falo também. Eu não tenho essa polarização. E outra coisa, eu aceito o debate com qualquer pessoa, sobre qualquer tema, desde que de forma respeitosa, de forma respeitosa. Agora, é como o doutor Franco falou, se você faz um comentário político, um comentário sobre outro tema sensível e envolve a imagem da empresa que você trabalha, de alguma forma... Eu posso falar uma coisa? Pois não. Nós não citamos aqui, mas hoje nós vemos muitas empresas que aderiram a colocar, inclusive na entrada delas, apoio ao grupo LGBT, QI+, PPA, o alfabeto todinho agora. Então, essas empresas, logicamente, elas têm funcionários com visões diferentes, ideologicamente falando, politicamente falando. Excelente. E se um funcionário desse se pronunciar contrário à questão da... Da causa, não da empresa. É, não da empresa, mas da causa que a empresa abraçou. Como é que fica isso, doutor Franco? Só antes de passar para o Franco, do meu ponto de vista, eu sou advogado criminalista e de família. Doutor Franco é especialista em trabalho. Mas do meu ponto de vista, eu penso que a Constituição Federal disse que eu tenho a livre manifestação do pensamento e da convicção religiosa garantidos. Então, um empregado, por exemplo, de uma lanchonete, de um local que apoia e causa LGBT explicitamente, ele tem direito, na rede social dele, privada dele, sem tocar no nome da empresa, falar da convicção religiosa e o pensamento dele. Eu penso que isso não é para ocasionar justa causa. Mas vamos ouvir a opinião abalizada, né? No especialista em direito do trabalho. E eu queria ouvir, doutor Franco, duas coisas. Uma, ele falando como ele falou na rede social, privada, só sobre a temática do apoio a esse tipo de ideologia. E aquele funcionário que diz, olha, eu não concordo com a minha empresa, a empresa que eu trabalho, que aderiu a esse posicionamento. E aí, como é que fica? Bom, as perguntas que vocês estão me fazendo é aquelas perguntas de um milhão de dólares, né? Eu acho que se eu tivesse essas respostas aqui, a gente economizaria muitos passos em tribunais, em sentenças. Mas, brincadeira à parte, tudo, eu acho que é a partir de um bom senso. O Rebouças deu um exemplo muito claro em que, no meu ponto de vista, não daria justa causa. A crítica feita em um ambiente privado, sem vincular a imagem da empresa, sem nenhum sentido de ofender a honra das pessoas. Então, a justa causa, ela não é algo, mas o inventado da minha cabeça ou da cabeça da empresa. Isso da justa causa e pronto. Isso da justa causa e pronto. Ela tem um balizamento, ela tem uma diretriz trazida pela lei. É insubordinação, é indisciplina, é faltar o trabalho sem justificativa, é agressão, é o que é honra, ofensa à honra, boa fama. Isso são conceitos jurídicos trazidos. Logicamente que, em um caso ou outro, vai ficar uma zona mais cinzenta e isso vai ser resolvido pelo judiciário, aplicando a análise naquele caso ali, concretamente. Eu queria, se eu tivesse um tempinho, só para finalizar essa questão da justa causa e ressaltar sempre o que eu gosto de ressaltar isso aqui. Assim como a empresa pode dar uma justa causa no funcionário, está lá o 482 da CLT. O funcionário também pode. O 483 já diz todos os casos em que o funcionário, entre aspas, pode dar uma justa causa na empresa. É a resilição do contrato de trabalho, é isso? É o que a gente chama tecnicamente de rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, ali também vai estar todas as diretrizes. Por exemplo, o funcionário chega lá na conta de FGTS e não está o FGTS depositado. É descumprimento do contrato, artigo 483D da CLT. Vou fazer igual o antigo Jô Soares, sem querer interromper, já interrompendo, nós vamos encerrar aqui o segundo bloco e retornamos já com essa e com mais duas polêmicas. Fique ligado! Agora nós vamos falar da detetrizadora frega, a maior detetrizadora do Nordeste. É isso, Davi? Com certeza. É o Davi aqui. Aí tem aquelas pragas, rato, barato, escorpião, formiga. Vocês resolvem tudo? A gente resolve tudo, entre outros incêndios em geral. Então vamos falar do orçamento, Davi. Orçamento. Eu tenho um orçamento lá de mil reais. Eu passo o zap pra vocês, esse zap aí que está na tela. Olha, tem um orçamento da empresa tal de mil reais. Vocês cobrem a proposta? A gente cobre tudo. Cobre tudo. Outra coisa que é importante, o horário de atendimento desses caras. Os caras vão no seu comércio, você que tem lá um restaurante fecha à meia-noite, precisa detetrizar às duas horas da manhã, eles vão instalar. Isso, Davi? Corretamente. Pega o orçamento, liga pra esse número aqui no zap, faz a cotação e eles vão estar à disposição, entendeu, de vocês. Detetrizadora é... Fred Wash. Tchau, tchau.